Música E aí brothers, tudo bem? Eu sou o Zé Leraro, trazer pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, estou gravando aqui pra vocês mais um vídeo Mas nesse caso eu reagei no canal de Belmiro Bem, esse cara é bom demais E é engraçado que ele mora aqui na Bahia É, perto de Ilha Pra quem sabe aí, deixa nos comentários aí E eu moro pro vídeo, que o vídeo vai estar muito interessante Muito bom, muito perfeito Espero que goste Vários jeitos, agora de perna pro ar Plantando bananeiro é a primeira vez Que dormir não quebra, eu tô fazendo ioga Ioga é, ué, que chique É que eu não tô conseguindo fazer cocô Tô com cocô duro, vai me indicar a fazer ioga Que é mais relaxado Olha, tá fazendo efeito Misericórdia, purgante é Ativou minhas lombringas duvísticas Ei, me dá um pouquinho do teu aí, que o meu acabou Problema seu, se saia Tem de ser ruim, gato safado Me dá um pouquinho aí Ô, tu quer um negócio meio, ainda vem me esculhambando, né? Me dá Sai pra lá, boca de aspirador de pó Boca de engole tudo Ah, bicho ruim Caramba, menor Eu pisquei os olhos do nada Já tamo no Natal de novo Esse ano passou com o mal Voando tipo trem bala pelo céu De barra d'água Eu tô com medo de piscar os olhos de novo E já acordar no São João Titico, vai ó, pega a bolinha Tá bom, vai Joga mais forte Essa daqui foi fraca demais Eu já até peguei Ô, gente Vixe Sumiu igual o dedinho do Lula Deve ter ido passear com a segunda perna do saci Vou aproveitar que ela sumiu Vou cagar nesse tapete Esta é minha esposa Mariobenga Oi, gente Nós somos um casal do Patequetequistão E somos poder de rir Saúde Eita, assusta a bichinha Cala Mas vale dia Gargamel, é pra comer a salada também, viu Não enrole não É pra comer Ô, mãe, é uma barata aí É uma barata voadora Atrás de tudo Ai, Jesus Aonde? Aonde, gargamel? Gente Cadê tu, gargamel? Vou comer salada não Não sou nem uma lagarta Pra tá comendo mato Vou me esconder aqui Fui Gente, olha o meu namorado cabeleireiro Olha o que ele faz Corta meus cabelos Pinta meus cabelos Olha só como eu fiquei bonita Com a maquilagem que ele fez Jeitinho Eu indico vocês namorarem cabeleireiro também Tô apaixonada Você tá olhando o que aí, McSteel? Eu tô vendo aqui que poucas pessoas deram like no vídeo Sim, o que que tem? É pra dar like Senão eu vou me jogar daqui Desde ser besta, menino Para com isso Ninguém é obrigado a dar like nada Vai, então eu vou me morrer Adeus, mundo cruel Que palhaçada Dá like aí, gente Não precisa parar de bestagem Se inscreve no canal também Alô, menino Beleza Então, galera Quem gostou do vídeo Já deixa aquele like Mais pra ajudar o meu canal Quem andou no meu canal Seja muito bem-vindo Se inscreve Ative o sininho Pra receber todas as notificações E galera Vou deixar o link do canal dele Na descrição do vídeo Pra quem quiser conhecer o trabalho dele E o meu também Um valeu Falou Fui Um beijo pra todo mundo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho